O seu sabadão no melhor lugar, eu estou aqui no Castelinho Material de Construção, que no varejo no atacado ninguém vende mais barato. Três lojas para melhor te atender, duas lojas aqui na Avenida Grande Circular e o centro de distribuição que fica no bairro Santa E. Telvina. Eu estou aqui no estacionamento porque hoje é sabadão, um excelente dia para você que está construindo, para você que está reformando aí o seu apartamento, a sua casa. Chegou a hora de economizar, chegou a hora de comprar no Castelinho Material de Construção. Vamos para as ofertas! Aquela dica que salva o seu dia, né? Aqui no Castelinho Material de Construção acabou de chegar a linha Fischer que você vai encontrar aqui. E essa linha Emerson, o adesivo forte, este adesivo forte que você vai encontrar aqui no Castelinho Material de Construção, para ambientes internos e exteriores. Pode receber pintura, pode ser lixado também, transparente depois de seco. E eu vou te falar, viu? É, claro, uma dica super importante para você fazer os pequenos reparos aí na sua casa. E também nós temos aqui o adesivo 320. Esse adesivo aqui é o 320, senhoras e senhores, ideal e especial para ambientes exteriores, poderosa fixação e aplicável em qualquer material. Esse produto aqui é claro para você fazer os pequenos reparos aí na sua casa, você está precisando. E o reparo fácil, senhoras e senhores, esse material aqui, esse produto, é um produto excelente. Sim, por quê? Porque você vai preencher pequenos furos, reparem em rachaduras e não encolhe. Seca rápido. Esse produto eu quero, viu? E você também quer? Só R$ 28,00 aqui no Castelinho Material de Construção. É o reparo fácil! E olha o salva-furos aí também, a tela de gesso para buchas soltas, R$ 24,00. Olha só que maneiro, que bacana, só aqui no Castelinho Material de Construção. Para todos os materiais, pode usar várias camadas e cura em 3 minutos. Gostei! E deixa eu te falar, você que está nos assistindo agora, quer ganhar R$ 100,00 em Vale Compras? Está aqui, ó, checão de R$ 100,00 em Vale Compras do Castelinho Material de Construção. Então, envia agora mesmo um WhatsApp para o número, está na tela, é o 993991667. 993991667. Esse é o número do WhatsApp, viu? Para você participar agora e, quem sabe, ganhar R$ 100,00 em Vale Compras aqui do Castelinho Material de Construção. O que vai ter de almoço aí na tua casa, hein? Já imaginou aquela costela, aquela picanha, aquela banda de tamba aqui, você comprando uma churrasqueira aqui no Castelinho Material de Construção? Olha essa opção de compras aí dessa churrasqueira, que ela é gás e também ela é carvão. Custa R$ 1.313,00. Emerson, dá para eu comprar? Dá, que você também pode parcelar em 12 vezes no cartão de crédito, viu? Esse outro modelo aqui que você está vendo, é o modelo médio, ele é gás, carvão e elétrica. Olha só, as pessoas picanhas girando, hum, que delícia! E também, olha só, essa é para a família inteira, família grande! Essa churrasqueira você vai encontrar na opção gás e carvão também. Aquela picanha no bafo, hein? Aquela costela, hum, já me imagino aí na tua casa, compartilhando esses momentos maravilhosos, é claro, do almoço em família. Se fizessem comprar, me chama com toda a produção que nós vamos, viu? Comer essa comida maravilhosa aí na tua casa. Gostou da dica? Dica, Castelinho Material de Construção, que o seu fim de semana fica completo! Pois é, gente, você que acompanhou aí o Castelinho Material de Construção, que no varejo no atacado ninguém vende mais barato, eu estou aqui nos partidores do programa Maninho Show. Tem comida aqui também, gente, olha só a comida, hum, quais são os pratos aqui? Meu amigo, aqui são comidas colombianas e peruanas, tem variedade aqui para vocês aprovarem isso aqui. Olha só que delícia, hein? Hum, bom demais! Esse é o seu programa Aqui Tem, senhoras e senhores. Isso mesmo, e daqui a pouquinho, você vai acompanhar aqui, eu vou pegar aqui a produção aqui, olha a movimentação aqui da produção do programa Maninho Show. Daqui a pouquinho a gente volta, viu? Intervalo comercial daqui a pouco, a gente volta com o seu programa Aqui Tem. Aqui tem uma nova 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 Tchau.